Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal E é o seguinte galerinha Se vocês querem receber as notificações de todos os vídeos Já se inscreve, ativa o sininho de notificações E deixa o like nesse vídeo, beleza galera Porque os vídeos estão cada vez mais top E cada vez mais eu ver o apoio de vocês É que vai ter mais vídeos e blooms do D6 Então não esquece, tem que estar inscrito, ativar o sininho Deixar o like, beleza E quem quiser até estar compartilhando o vídeo Eu vou agradecer galera, porque cada vez mais pessoas vêm aqui pro canal É que vai ser melhor, beleza Eu tô esperando primeiro aí galera, a gente pegar um público top Vim uma família boa aqui pro canal Quando tiver uma galera boa mesmo, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo uma live de blooms D6 Jogando cooperativo com os inscritos Vocês concordam? É da hora? Porque assim galera, eu posto 3 vídeos por dia né Vamos supor que no lugar desses 3 vídeos Eu posto 2 e deixo 1 pra fazer live Vai ser bacana né galera? Vai ser bacana? Então é isso Ó galera, nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês um segredo Sim, um segredo E esse segredo galera Se trata de quem? Dela, da Dora Ela tem já umas 300 transformações E surgiu mais um segredo dela Que é em um mapa Isso mesmo que vocês ouviram Em um mapa O mapa se transforma Não adianta só ela transformar ela mesma Como ela transforma o mapa E tem transformação pra tudo aqui agora dela mano A Dora é quem manda aqui no blooms D6 Então vamos fazer o seguinte Eu vou estar jogando nesse mapa Não galera, se eu for jogar no mapa aqui normal Vai demorar uns 50 minutos Pra mim conseguir mostrar pra vocês Essa transformação aí Então vamos fazer o seguinte Eu vou estar vindo aqui no meu desafio Tá? É só vir aqui galera Editor desafio E criar um desafio Entendeu? Todos vocês podem estar criando um desafio aí É só você criar com essas tropas aqui que eu utilizei Só tá criando com essas tropas que eu utilizei No caso galera Você precisa da Dora Do Super Macaco Aí depois você precisa galera De 4 tipos de tropas diferentes No caso uma primária Uma mágica Uma militar E uma suporte Pra poder estar fazendo as transformações Beleza? E lembrando galera Pra conseguir fazer essas transformações Você precisa ter uma habilidade aqui De conhecimento símio Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidão Clica no livrinho ali né Conhecimento símio Agora vem aqui em mágico E aqui embaixo ó Descendo aqui embaixo Tem essa habilidade aqui ó Só pode haver um Entendeu? Só pode haver um galera Então vocês viram Ó sem essa habilidade aí Não tem como fazer essas transformações Então vamos fazer o seguinte Agora vamos lá Beleza? Eu vou estar entrando aqui no editor desafio Criar o desafio E agora vamos estar criando aqui Um novo jogo É só pra mostrar pra vocês mesmo galera Como que é essa transformação Depois Ainda nesse vídeo Eu vou poder estar fazendo algum desafio aqui Bem bacana Entendeu? Pra gente deixar o vídeo bem animado Porque se eu chegar Mostrar apenas a transformação aqui Já finalizar o vídeo Não vai ter muita graça né galera Então bora lá Ó o mapa se formando Olha o mapa se formando Teve escrito Comentou aí Jeff tá de hack Galera Isso aqui não é hack não mano Desafio Você escolhe Quando dá de dinheiro Que é pra deixar Então eu coloquei 999999 Entendeu? Que é o dinheiro que eu vou precisar aí Pra não faltar mano Nas transformações Porque galera As transformações aqui Você chega a gastar mais de 1 milhão Então eu já falei Quer saber? Já vou colocar aqui Quantos milhões daqui? Uns 10? Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 É 10 milhões aí tem né galera Pelo que eu contei Foi 10 milhões Então tá tranquilo aqui Posso estar fazendo aqui As transformações Porque eu só gasto 1 milhão em pouco Então tá suave Ok? Galera Memoriza aí Como é que tá o mapa Olha como tá o mapa Tudo dourado As águas tudo azuis Aqui ó Tudo bem azul Bonitinho né Perfeito Ok Agora vamos estar fazendo as transformações Primeiramente eu vou estar colocando a doura aqui nesse cantinho Como vocês viram E ela precisa estar no level máximo Tá galera? Então vou pra ela pro level máximo Tô tentando clicar devagarzinho aqui galera Que o jogo tá lagado Beleza? De vez em quando acontece isso pra mim O jogo fica meio lagado Quando eu faço alguma coisa muito brusca Tipo um movimento muito brusco Acaba travando Tipo se eu chegar e clicar rapidão aqui ó Ó Trava Tá vendo? Se eu clicar muito rápido Trava Tá complicado isso aqui galera Eu preciso resolver isso daí O mais rápido possível Agora ó Vamos estar colocando o super macaco aqui na frente galera Ó Pronto Tá aqui o super macaco No caso galera Pra fazer a transformação desse mapa A gente tem que estar deixando a doura dark Beleza? Tem que estar envolcando a dark doura Então vamos estar fazendo isso? Vamos lá Ó Upa aí aqui Upa aí aqui Ó Upa três vezes aqui em cima galera E duas vezes aqui embaixo Tá ó Três vezes em cima Duas embaixo Agora tem que estar fazendo sacrifício aí Ó De tropa aqui ó Primária Militar Militar Pera aí calma Opa Opa Pro militar E agora o mágico aqui que vai ser o mago ó Ih Tem espaço pra ele não galera E agora Como é que eu vou fazer esse sacrifício? Eu acho que dá pra fazer daqui ó Deixa eu ver Ih Dá pra fazer tranquilo É só estar nessa área aqui ó Tá dentro dessa área aqui galera Dá pra fazer tranquilo Aí eu preciso gastar 50 mil de dinheiro em cada um Então 50 mil aqui no mago 50 mil aqui no militar Agora 50 mil aqui ó No canhãozão Beleza? E agora eu vou poder estar fazendo sacrifício Templo solar Faça Faça meu filho Pronto Aqui então galera A gente já invocou o templo solar Mas eu não posso simplesmente chegar aqui E clicar pra invocar o deus do sol Eu preciso estar invocando o deus do sol vingativo Pra assim A dora ali ela ficar vingativa também Entendeu? Que é a dark A dora Vamos lá Agora eu preciso fazer esse sacrifício Dos quatro tipos de tropa mano ó Eu preciso estar fazendo sacrifício Dos quatro tipos de tropa Pera aí Deixa eu colocar aqui embaixo então Aqui ó Aqui dá pra fazer sacrifício É tá na área ainda Ó Já tem canhão Já tem militar Agora eu vou colocar aqui ó O mago E vou colocar aqui a barraquinha agora ó Se você quer essa barraca Ela não tava antes né galera Porque antes eu só usava o que? Um primário Um militar E um mágico Entendeu? Então agora eu tenho que utilizar suporte também Beleza? Vamos lá Fazer o sacrifício aqui ó Tem que gastar 50 mil de dinheiro em cada um Tá galera pra que isso funcione Eita o pé errado Esse aqui é o pé errado O militar aí galera É a habilidade dele de cima Que gasta 50 mil ó Do macaco atirador É a habilidade dele de cima Que gasta 50 mil Agora do mago É do meio Pronto É canhão É full em cima O atirador É full em cima Esse aqui é full no meio E esse aqui é full no meio Pronto Agora esse aqui ó Tá no máximo Ok E agora eu preciso estar colocando Dois macacos aqui galera Dois super macacos aqui É tem que ver se não tá na areia dele Porque se ele destruir o macaco Não vai haver transformação Ah vou parar tudo aqui no meio Ok Galera eu achei que é chato Estar mostrando isso pra vocês Porque eu já mostrei isso aqui em vários vídeos né Como é que faz essas transformações Mas eu sei que vai ter bastante gente nova aqui no canal Que nunca viu Entendeu? Essas transformações Então é bom estar mostrando cada uma delas E tá ensinando né Pra vocês não ter que sair vendo outros vídeos pra aprender Mas se quiser ver outros vídeos Vê outros vídeos que é bom isso aí Ó vamos lá Faça meu filho Faça Invoca tudo Pode ter certeza galera Que vai travar muito mano Sério Se já tá travando normal Imagina com transformação ó Ó lá vai travar tudo Já travou tudo Ó já subiu brilho Ó o mapa mudando mano Olha o mapa como que ficou galera A água virou tipo como se fosse um sangue né ó Você pode ver que ficou como se fosse um sangue A terra que era verde morreu Ficou cinza Pra ver o mapa ficou todo cinza Os símbolos que tinha ali galera ó Ó como que ficou os símbolos Tudo vermelhinho ali escrito Destacou mais o símbolo Que sinistro E ficou da mesma cor galera ó Da mesma cor aqui do super macaco E também da 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 Dora não galera A Dora se for com aquela skin dela padrão A skin dela normal Ela fica da mesma cor desse mapa Ela fica bem parecida com isso aqui ó Bem parecida com isso aqui Entendeu? Agora essa outra não Essa outra aqui já é a transformação dela galera Daquela skin dela mais nova Entendeu? Que saiu há poucos meses atrás aí Então essa transformação não combina muito com esse mapa Tá? Mas se for a outra transformação dela Combina certinho Certinho com esse mapa aqui mano Então vocês viram aí o segredo galera Um mapa mano E olha só Tem outro segredo aí Que eu quero ver Bater recorde de like Beleza? Eu quero ver bater aí Dois mil Dois mil e quinhentos Três mil likes nesse vídeo Porque se bater essa meta aí O que é que vai acontecer? Eu vou trazer um segredo De um outro mapa Tá galera? Aí já não tem nada a ver com a Dora não galera Não tem nada relacionado com a Dora Pode ficar tranquilo Porque esses dias tá saindo só vídeo da Dora Aqui no canal Não Até que antes desse vídeo aqui Eu postei um vídeo galera Que foi sobre A usina de espinho Eu coloquei a usina de espinho No máximo Foi bem top Eu mostrei lá o poder dela Que é tipo Incrível Então você precisa estar vendo esse vídeo aí Beleza? Se não viu ainda Foi antes desse Então corre lá Já assista Tá ok? Galera Tô pensando em fazer algum desafio aqui mano Eu tava pensando em fazer algum desafio Deixa eu colocar essa barra aqui Aqui ó Ó Eu vou parar totalmente ela no meio Dois pontinhos aqui embaixo Aqui pronto ó Já tô na roda da senha né galera Olha o poder dessa torre galera Olha o poder dessa torre Que é isso mano É muito lindo Eu não tenho visto antes galera Como que era o poder dessa torre Agora eu já prestei mais atenção E consegui ver Galera Sabe por que ele fica meio lagado assim É porque é o seguinte O emulador que eu tô usando A forma que eu tô usando o gravador nele Tá pesando muito Entendeu? Tá pesando muito Porque eu tô gravando a tela Eu não tô tipo colocando FPS no jogo Eu tô gravando a tela Então tipo laga muito Mas não se preocupe galera Eu vou tá tentando pegar aqui Um outro emulador Beleza? Que eu jogo pelo computador né Então eu vou tá pegando um outro emulador Que não vai lagar Beleza? Que eu sei que galera Não atrapalha tanto Mas eu sei que atrapalha um pouco Não chega a atrapalhar muito Pra incomodar muito Mas eu sei que atrapalha um pouquinho mano Que de vez que eu tô opando ali Dá lag E eu quero jogar sem lag Zero lag Pode ter certeza que eu vou tá resolvendo isso aí Bem em breve E galerinha É o seguinte Se vocês sabem de algum segredo Que eu ainda não mostrei Em nenhum dos vídeos Vocês podem tá comentando aí Beleza? Podem tá comentando aí Falando tem segredo tal e tal Em tal lugar Só pra vocês falar O nome do segredo Onde que fica Que eu se não souber Eu vou pesquisar bem Entendeu? Sobre isso E vou tá trazendo pra vocês Porque esse é um jogo muito completo Eu já acabei gravando Muitos segredos Muitos segredos Do Deus do Sol Depois da Dora Da Dora eu já gravei Eu acho que foi o quinto agora né Foi quatro transformações dela Com mais uma transformação do mapa Que é dela Pra quem não sabe O nome daquele mapa Até o nome dela galera Deixa eu até mostrar pra vocês Eu acho que é intermediário né O mapa dela Aqui ó Templo de Adora Tem até o nome dela É o templo dela Entendeu galera É o lugar dela Por isso que tem a transformação dela E tudo mais Eu queria saber se algum outro Desses heróis Tem transformação Entendeu? Essa exília aqui Tem uma cara de ter transformação Alguma coisa do tipo Mas eu acho que não né galera Mas ó Se vocês souberam de alguma coisa mano Algum segredo aí Pode tá comentando Que eu vou estar lendo os comentários Beleza? E vou estar vendo aí Tá ok galerinha? Tá ok então Vamos fazer o seguinte Eu queria fazer meio que um desafio mano Que eu vi que esse vídeo aqui Tá pequeno comparado com os outros né E eu queria fazer um desafio Já sei o que eu vou fazer galera Pra completar esse vídeo Tá bom? Eu já sei o que eu vou fazer aqui Pra deixar esse vídeo perfeito aqui Tá? Vamos lá no desafio Eu vou tá testando galera O macaco atirador com buff Pra ver se ele consegue derrotar aquele mob Do level 100 né mano Vamos ver aqui se ele vai conseguir derrotar Então eu vou tá criando desafio aqui Beleza? Deixa eu ver o que tá faltando aqui galera Tá faltando o buff do engenheiro Então deixa eu tá editando o desafio Eu vou tá colocando o engenheiro aqui Cadê ele? Engenheiro aqui ó Pronto Deixa eu ver se tem mais algum outro buff Que eu a gente tá colocando Eu acho que eu vou utilizar só esses aqui Tá galera? Já vai ser muita apelação Tá ok? Então eu sou isso aqui Vou voltar a voltar de novo Novo jogo Tá? Vamos lá É que esse vídeo galera Você viu que foi coisa rápida Eu só mostrei pra vocês lá A transformação do mapa E só isso O bom que eu já aproveitei pra vocês Eu aproveitei né Já ensinei a vocês Como que faz o deus do sol vingativo E tudo mais Mostrei lá que habilidades vocês precisam Aquele conhecimento símio Que só pode haver um Então galera Esse vídeo até que não tá tão ruim Vamos lá ó Tô aqui nesse mapa aí já E agora eu quero saber Se esse macaco atirador aqui Vai aguentar com aquele balão O complicado galera ó O complicado é que eu não sei De onde o balãozão vai vir Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Melhoria Vixe galera Eu não sei de onde o balão vai vir Mas ele é bem lento né Então vamos deixar ele vir lentinho ó Eu já utilizo aqui O macaco atirador desse lado Deixa eu pagar ele aqui no máximo Tere, 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 tere Beleza? Vou colocar aqui ó A barraca aqui Opa Isso Vou tá colocando o buff dela Cadê? Cadê? Pronto Pronto Vou tá upando agora Esse aqui eu tiro mais rápido Aê Coloca agora aqui ó Desse lado aqui o macaco engenheiro Vou pôr tudo na habilidade do meio Ok Nossa galera Não vai dar certo não isso aqui Deixa eu reiniciar Não vou reiniciar Vou reiniciar Senão não vai dar certo mano O balão já tá lá na frente Aí você quer me complicar mesmo né meu amigo Deixa eu ver esse macaco atirador galera Ele pega toda essa área de baixo aqui Cadê ó Ó pronto Ele vai pegar o balão Se o balão for pro outro lado E pra esse outro lado né Então beleza É daqui mesmo que eu vou deixar ele Aí agora eu vou pegar aqui A barraca aqui né A vila aqui ó Colocar aqui embaixo Vou colocar o alquimista Cadê Onde é que acaba o alquimista aqui Aqui Vixe agora o engenheiro vai ficar onde Aqui pronto Ah o engenheiro não precisa estar na área não Qualquer lugar que eu vou deixar o engenheiro tá top Vou pra ele full aqui no meio Pronto O macaco atirador vou pra full aqui em cima Será que ele destrói aqui lá Galera é muito forte Acho que ele sozinho não vai conseguir destruir não Mas vamos tentar né galera Sempre é bom tentar ó Vou colocar todos os buff possíveis ó Todos 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 possíveis Deixa esse aqui ó Fui em cima com aquela posição permanente Ó pronto Galera tá top velho Tá top Então ó o bichinho tá brabo Sério Eu espero que ele destrua Que esse balão galera É até lento Entendeu Eu vou tá acelerando esse balão ó Pronto Vou acelerar esse balão O ruim que o efeito dele não pega né galera Mas vou usar a habilidade pra deixar o estilo dele mais rápido Pronto O estilo dele tá bem mais rápido Vai meu filho Derruba Ih ele chegou a machucar ainda galera Nossa mano Eu usei a habilidade aqui Deixou ele rapidão Mas ele não chegou a conseguir quebrar não galera Vamos ver O balão ele vai fazer a volta E ele vai acabar voltando pra cá Ó ele vai vir pra cá E depois ele vai subir pelo meio né Se não me engano É ó lá Ele vai vir pra cá Depois ele vai subir no meio Deixa eu usar a habilidade pra atirar mais rápido Isso Atirou mais rápido O bom é isso galera Desse mapa Que ele tem que dar a volta em tudo Ó Isso Tá na reta Ah não Ele não atira ali em cima não Deu ruim Deu ruim Vai minha filha Vai minha filha Ataca 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 Usa todo o seu poder Destrói Não 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 Ah não Galera Deixa eu passar já Ai ai Não teve jeito Deixa eu tá reiniciando aqui Fazer outro teste galera Esse jogo aqui tem muita coisa pra passar pra vocês mano Tem vários testes que dá pra fazer Por isso que eu não gosto de deixar vídeo pequeno Vídeo 10 minutos Não No mínimo aqui galera Uns 15 17 minutos Entendeu Vai ficar bem topzera mesmo Ó o balãozão vem dali né Então eu vou colocar aqui galera ó Esses engenheiros bem aqui Vocês vão ver o que é ser brabo Vou deixar um full no meio Vou deixar um full aqui em cima ó Vocês vão ver o que é que eu vou aprontar galera Vocês vão ver só o que é que eu vou aprontar Olha só beleza É eu acho que por enquanto tá ok É eu acho que por enquanto tá ok galera Deixa eu colocar agora aqui só a barraca Ó a barraquinha aqui Foca aqui Foca aqui em cima Agora aqui ó Poção Meu filho você quer poção Então tá uma poção aí Poção permanente ainda Aí agora eu vou colocar o balãozão aqui pra passar galera Pode vir Pode vir Não vai sair da área já ó Saiu da área já Mesmo assim os canhãozinhos ali tá brabo mano Ah galera tem que ser um mapa que dá pra bater de frente véi Até ele dar a volta ali ó Vai dar a volta ali em tudo vixe A hora que passar aqui de volta galera É a hora que eu vou ter que ir pra cima sem dó Vamos lá vamos esperar a volta agora ó Aí é agora É agora hein galera Ó abertei os dois poderes Agora é a sua hora meu filho Bora pra cima vai Isso garoto Isso garoto Vai destrói 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 vai dar tempo Dá tempo Bora 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 Dá tempo Ah vai dar tempo não Galera esse balão aqui é muito forte Não é qualquer macaco que consegue destruir não Olha o estrago que fez ainda galera Olha isso daí Vou voltar jogando poção véi O alquimista jogando poção Foi por pouco galera Foi por pouco Será que aqui é a única tropa que consegue vencer o super macaco Será que é isso o super macaco Não peraí vou reiniciar galera E agora vou colocar o mago Não Nunca subestime o mago Peraí que já vou estar finalizando esse vídeo galera É que eu gosto de aproveitar né mano Eu gosto de aproveitar o tempo aqui Não Subestime o mago Beleza Deixa eu ver que habilidade dele aqui Que vai ser a braba Eu acho que esse Lord Mago Fênix Vai ser a boa Eu acho que esse Lord Mago Fênix Vai ser a boa Tem esse aqui Príncipe da escuridão também galera Que é muito top Peraí eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar um macaco aqui ó Vou colocar dois macacos Tá galera Vou colocar dois macacos Já era Tá bom Ó E já era Pronto Fiz o Necromancy aí Ó Eu acho na minha opinião galera Que vai ser fácil Dois magos Vai ser moleza Pra mim tá quebrando isso daí ó Ó Que eu posso tá me transformando também Numa Fênix Posso ir pra cima também Do balãozão ó Tá vendo É dano em área né galera Quando é dano em área assim Fica muito fácil Ô Necromancy Pelo amor de Deus Cadê seus poderes véi Cadê Será que ele não pega a classe Moab Peraí Ele vai aprender a pegar a classe Moab Agora galera ó Ele vai aprender a pegar a classe Moab Agora Pronto Vai aprender agora A pegar a classe Moab Cadê Eu uso seus poderes aí Meu filho Ele tá jogando só Os pó de Prilimpimpim Ó Vou usar o poder da Vila Macaco E agora vou usar as Fênix aqui É galera Acho que mesmo assim Vou acabar tomando um couro hein Que vai estourar logo na saída lá ó Ó Ó vai estourar na saída Fica vendo ó Ó lá Ela vai estourar bem na saída ó Ih nem estourou véi Galera É que eu coloquei dois Magos Esse Necromancy Ele realmente não usou os poderes Que era pra ter usado mano Eu não sei o que pra se fazer com ele mano Mas tem Tem uns poderes dele aí que é bem top né Tem uns poderes dele que é bem top Ah galera Vou colocar aí pra iniciar aí Vou perder logo Cadê Não vou sair logo Já era Beleza Esse foi o vídeo Aproveita aqui Como vocês viram pra tá fazendo alguns testes Vocês querem mais vídeo assim galera Com teste Tentando passar da rodada 100 Com alguma tropa Tipo Eu coloco apenas uma tropa só Coloco os buff ali Da Vila Macaco Entendeu Coloco o buff ali do alquimista Do engenheiro E depois vejo se consegue passar Eu posso fazer esses testes aí Com várias tropas Entendeu Se vocês gostarem Eu posso estar trazendo aí Tá bom Então é isso galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau